Galera, beleza? Bartola na área com mais um vídeo, mais um gameplay e hoje trago pra vocês um dos meus heróis preferidos, um dos meus jogos, né, de linhagem de jogos preferidas. Hoje é Spider-Man aqui no canal e hoje é no Playstation 5. Versão Spider-Man, Marvel de Spider-Man Remastered, exatamente a versão remasterizada para o console da nova geração. Então, eu adquiri o PS5, peguei Spider-Man agora, Maris Morales, de Sound Ultimate, onde veio a versão remasterizada do Spider-Man de 2018. Galera, é o seguinte, vou mostrar aqui rapidamente pra vocês, vamos aqui em configurações, em imagem e aqui uma coisa que a galera gosta de ver. O HDR tá ativado, né, já é um padrão aqui no canal o HDR e aqui tem o modo gráfico, né. Então, a princípio, os primeiros modos gráficos eram esse, Fidelidade, que é o modo de 30 quadros por segundo com resolvações gráficas com Ray Tracing, iluminação melhorada, efeitos visuais acionados, técnicas temporais fornecidas em uma imagem com alta qualidade a partir de uma resolução 4K. O modo de desempenho, que é o modo de 60 quadros por segundo sem recursos gráficos como Ray Tracing, iluminação melhorada, efeitos visuais acionados, técnicas temporais fornecidas em uma imagem 4K a partir de uma resolução inferior. Ou seja, aqui já o desempenho, a imagem não tem Ray Tracing e um pouquinho enxugado pra ficar a 60 frames, 60 quadros. E eles, com uma atualização, eles botaram o Ray Tracing desempenho. Essa é uma versão alternativa do modo desempenho de 60 quadros por segundo com Ray Tracing habilitado e ajustes na resolução da cena. Qualidade dos reflexos e densidade de pedestre. Ou seja, perde-se um pouquinho de alguns detalhezinhos minuciosos, mas você consegue ter o Ray Tracing e ter os 60 quadros. Então eu tô nesse modo aqui. Apesar de que o modo de fidelidade, pra mim, não incomodou pra nada. Não me incomodou pra nada o modo de fidelidade. Eu não sei se no vídeo, a 30, obviamente, vocês vão sentir um pouco de impacto, mas pra jogar, ficou perfeito o modo de 30 quadros, com tudo ligado. O modo desempenho eu não testei, eu não cheguei a testar. E agora, esse que estão vendo agora, no momento, é o modo Ray Tracing desempenho. É um híbrido, né? Mas tá muito bonito, cara. Muito bonito mesmo. Olha só os detalhes, as texturas. Olha só o prédio ali atrás, cara. A gente vai ver o Ray Tracing de perto, com certeza. Esse que é um vídeo que eu trouxe pra... Vou trazer pra... Inclusive, tem que ir até ali. Então vamos lá. Olha só. O reflexo. Incrível, mas a jogabilidade está muito parecida com os Spider-Man. Eu não tinha jogado esse jogo ainda, né? Eu tô ajustando umas torres daqui. É uma coisinha um pouco difícil. Não é muito difícil. Aí, pronto. Não é muito difícil, não. Ah, Bartola, mas eu quero ver o modo de fidelidade. Isso. Eu trago pra vocês. Você está captando todos os sinais de radiofrequência, incluindo um aqui perto. O que é isso? O jogo está muito melhor visualmente, que a versão do PlayStation 4, normal. Isso é fato. Os personagens, gráficos, cenários, tudo eles melhoraram. Vambora. Tem algo por aqui, né? Ah, uau. Uma das minhas mochilas velhas da escola. Esqueci que tinha colocado rastreadores. Olha os detalhes nas texturas, são impressionantes, né? Quantas será que estão espalhadas pela cidade? Estou logo no início do jogo, galera. Não teve muito gameplay, não. Joguei pouco, na verdade. Peguei pouco tempo o jogo. Estou logo no início. Mas se eu for fazer, de repente, trazer em live, do zero, né? Eu quero terminar o remaster para depois ir, né? Para o... Ah, legal. Pizzas. Para poder ir para a versão do Miles Morales. Eu estou sempre debochando. Calma. Uou. Calma, galera. Abra o cofre. Vai. Oi, gente. Spider-Man, atire. Opa, o cara conseguiu acertar. Mais deles? Galera, se vocês dessem o sangue assim em um trabalho sério, não precisariam cometer crimes. Eita. Eu ainda estou começando a pegar a jogabilidade do jogo. Beleza, Yuri. Vou consertar a última torre de Chinatown. Não é o agente Spider que vai consertar? Andei refletindo um pouco, Yuri. A polícia é para os jovens. E o agente Spider... Bom, seus anos dourados já se foram. Por favor, diga o que eu quero ouvir. A partir de hoje, o agente Spider está oficialmente aposentado. Ah, graças a Deus. Preciso de uma bebida. Todos beberão essa noite, Yuri. Em homenagem ao inesquecível agente Spider... Yuri. Yuri, você está aí? Vocês veem o Ray Tracing aqui, né, cara? Muito legal. Eu não consegui ocorrer tanta emoção. Reflexo não só do Spider-Man, mas de tudo que está acontecendo, né? Muito bem feito. Muito bacana. No sol, no show também. Foi mal, estou me acostumando com os controles ainda. Olha que legal, mano. Uma sensação de liberdade muito bacana. O jogo tem um... Premiadíssimo, né? O jogo foi premiadíssimo. E roda perfeito, né? Tu vê que está muito bacana. E o Marius Morales... Pouquinho que eu peguei no início, já vi que tem um visual ainda melhor, né? Claro, é uma nova geração, né? Então, é incrível. Quase isso aí, né? Quase isso aí, né? O jogo é, na verdade, uma grande evolução, né? Do Spider-Man Movie 2 e 3. Ferrou. Não quero que ninguém tire foto do meu peito, lisinho. Tu vê que eu estou até com o uniforme. Para vocês verem, eu ainda estou com o uniforme clássico, né? O jogo, ele tem o uniforme próprio, né? Então, para vocês verem como eu estou... Como foi com o conselho? Desculpa por ter pisado na bola. Imagine, Peter. Eles só estão agitados diante do triunfo iminente. Eles vão se acalmar, como sempre. Será que volto para jantar o laboratório? Não, não. Estou saindo para jantar. Vamos continuar amanhã. Um intervalo rápido e vamos criar o futuro. Vamos embora, galera. O otimismo desse cara é fora de série. Parece que ele já foi embora por hoje. Posso mexer no traje à vontade. De repente, a gente vai ver um novo traje aí. O gráfico, a catedral, visual espetacular. Atenção, unidades. Temos um possível sequestro. Ocorrência ao norte da Halton. Câmbio. Eu posso dizer para vocês que é o jogo que demorou mais para instalar. Ele, na verdade, quando tu compra a versão, eu comprei a mídia física, ele vem com um código. Onde você coloca o código e faz o download do Spider-Man Remastered. O Miles Morales, você instala através do disco. Instalou muito rápido, mas esse aqui demorou um pouquinho. O jogo bastante... Acho que eram como 50 ou 60 ou 80, sei lá quantos gigas que deu para instalar. E a gente sabe que o jogo é bem maior do que o Miles Morales, né? As pessoas já falaram, as pessoas já jogaram. Calma. Não vou me acostumar com isso. Isso. Os próprios personagens foram melhorados também, visualmente. Estava vendo até no artigo, né? Foi fio a fio, né? Até os cabelos, tudo direitinho. Acho que o doutor já foi embora. Hora do trabalho, aranha secreto. Vamos ver. Acho que agora que ele vai fazer o traje, será? Estou curioso para ver o novo traje. Na verdade, o novo traje a gente todo mundo já viu, né? Está na capa do jogo, né? Mas... Eu estou jogando do zero. Esse é o traje clássico do Homem-Aranha. Clássico, clássico mesmo. Parker! Doutor Octavius, eu... O que tem aí? Chinês. Se soubesse que estava... O que é isso? Ah, um projeto paralelo. É claro. É você. Eu... Eu não sei o que... Ora, vamos, Parker. É óbvio. Me deixa explicar. Podia ter me contado antes? Eu queria. Mas... Eu tinha medo que se ficassem sabendo, a minha família estaria em perigo. Ah... Sim. Acho que se você faz os equipamentos dele, também pode ser um alvo. Ah... Ah... É... Tranquilo. Vou guardar segredo. Inclusive, dá pra sair um filme, né? Pra se fazer o novo filme de Homem-Aranha, que vai ter aí os atores dos filmes antigos. Isso vai ser demais. Verifique seu e-mail. Tomara que eu não seja demitido. Ó, que legal aqui, cara. Tem vários detalhes, né? A gente foi parar pra ver aqui, ó. Informatura. Parece que faz tanto tempo. Eu fui estagiário do doutor na faculdade. Ele me fez ver que eu podia ajudar o mundo tanto num laboratório quanto de Colan. Talvez mais. Esses jogos da Marvel são sensacionais. Esse Spider-Man aqui... Peter, a revelação do seu segundo emprego como alfaiate no traje do Spider-Man. É assim que se chama? É um lembrete do bom homem e parceiro que você é. Não importa o quanto trabalhe duro, você encontra tempo para ajudar os outros. Espero que não se importe, mas eu notei que o traje estava um pouco danificado e tomei a liberdade de rascunhar algumas melhorias. Anexas vão algumas ideias de como você pode melhorar o traje para ajudar a proteger o Spider-Man, que faz tanto pela cidade. Estou ansioso pelo trabalho incrível que vamos fazer para mudar o mundo juntos. Seu parceiro, Otto. Hum, vamos ver aqui. Aranha branca, né? Hum. Legal. Ó, então... Aqui tá a conclusão. Missão Secundária, aqui tá o novo uniforme. Eu bem-marrei nesse uniforme. Eu sou muito... Eu curti muito esse uniforme. É muito da hora. Segurei para confeccionar o traje avançado. Beleza. Poder do traje. Use o menu de poderes do traje para retomar qualquer poder anterior desbloqueado. Isso deve servir. Eu acho que tem alguns trajes que vieram aqui que eu posso usar. Não sei se nesse jogo... Olha isso aí. Esse aí, só estou atrasado. Caramba, velho. É muito legal, né? Um aranha é muito maneiro, velho. Olá, Nova York! Novo traje, o mesmo Spidey. Muito bacana. Inclusive... Inclusive, né? Olha que da hora. Use a aba DLC não... Ah, preocupado. A cidade que nunca dorme. Deixa eu ver aqui. Ah, tá, beleza. Tem um mapa de Nova York que é... Enorme. Aqui tem os trajes. Deixa eu ver aqui os trajes. Machucado. O traje certo. Maneiro também. Esse aqui, inacessível. Esse aqui é do filme do Homem-Aranha. Daquela primeira trilogia dos filmes. Esse é do último filme também, se não me engano. Aqui do Quarteto Fantástico. Que maneiro. Aqui do futuro, né? Esse do filme do Homem, né? De Volta para Casa. Na verdade, esse aqui é o último filme do Homem-Aranha, se não me engano. Traje furtivo. Esse aqui é do... Vamos lá. Volta. Primeiro filme da primeira trilogia. Do Amazing Spider-Man. E o Dio Volta para Casa, né? Se não me engano, esse. Se não me engano. Tem mais ainda. Nossa. Traje de Cavaleiro Aracanid. Cara, desenhado, né? E esse aqui é o traje avançado blindado. Sem contar todos os trajes que estão secretos aqui. Incrível, cara. Incrível mesmo. Vamos embora. Esse aqui para mim é o mais legal de todos. Esse traje aqui é fantástico. Vamos até o ponto marcado. Spider-Man. Acho que descobri como os homens do Fiskman tiveram tudo funcionando. Canteiros de obras. Não fecharam quando ele foi preso? Não. É um dos negócios legítimos dele. Tem vários investidores. Não podemos fazer nada sem provas. Mas agora vocês conseguem, né? Por isso quero que você fique de olho nesses lugares. Me avise se vira algo suspeito. Tá bom. Você é o Spider-Man, cheirocha da vizinhança. Além do susto de humor, né? É muito da hora como o herói mesmo é um personagem. E, cara, essa versão remasterizada tá linda demais. Até você que tem o PlayStation 5 e já jogou, jogue, experimente. Se você não jogou, faça como eu. Jogue. E o cubo não tinha jogado antes? No canteiro de obras do Fisk, parece que não tá rolando obra nenhuma por aqui. E o que tá rolando? É o que eu vou descobrir. Hum, recebi uma mensagem do doutor. Parece que ele anexou uma sugestão de dispositivo. Nossa, ele nunca para de inventar. Pressione o touch para abrir página de dispositivos. Com o projeto de Octo, agora você pode fazer a teia de impacto. Pressione o X para continuar. Segure o X para confeccionar a teia de impacto. Ok, ok. Libera os dispositivos. Como é que funciona ali? Deixa eu ver. Ah, ele dá uma porrada, né? Beleza. Acho que isso pode dar certo. R1 para abrir a seleção de dispositivo. Tá. Teia de impacto. Tô aqui o R1 para disparar e teia de impacto. Legal. O doutor ficaria orgulhoso. Aqui o modo furtivo. Ah, mas barato do jogo, tem muito de Batman Arkham Knight, cara. Tem muito. Tem. Mas antes de existir Batman Arkham Knight, existia Spider-Man The Movie. Como a gente ficou, acabei de falar. Que tinha uma jogabilidade desse tipo. Eu tô em cima de luta. Calma, galera. Eu tô ainda me acostumando ao DualSense. E eu tô ainda me acostumando ao jogo. Então, posso fazer algumas cagadinhas por aqui. Tá. Tá, vamos lá para aquela de lá. Eu gosto de muitos jogos que tem a parada de furtividade. Tudo bem. Falei. Tente me acertar, então. Oh, você me acertou com um soco? Ih, vocês são muitos, hein? Eu não queria lutar tanto assim, mas tudo bem. Caraca, o poder do traje, mano. Que da hora. Gente, muito maneiro, cara. Spider-Man! Matem ele agora! Por que eles estão fugindo? Reparem vocês nos reflexos. E a poeira também. As partículas destruindo. Tem engraçadinho lá em cima, né? Oh, tá vindo mais. E esse aí não é legal. Esse tem no Batman também. Tráfico de armas. Vou ver se consigo reduzir o fornecimento. Sai, sai! Sai! Quase, hein? Vambora. O cara com a mentaladura ali é sinistro. São muitos, cara. São muitos. Poxa, velho. Poxa, velho. Arrependa ele. Nossa, como é que fez isso? Pessoal! Mas que truque é sujo. Oma? Oma? Opa! 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 Pela saco! Pela saco! Uou! Nada mal. Opa! Davi Não tem respeito Que diabos foi isso? Cadê? Vem um mais Droga! Doors Fugiu Sou a fim de dar porrada! Cuidado Que diabos foi isso? Ah, mas são muitos Caraca, mano São mil São mil caras, velho Caraca, um dá quatro Quase de seis É, pensou que era fácil Pô, tem um comentador lá atrás, tá de sacanagem Bora, bora, bora Palhaço Ah, oi pessoal Bem-vindos à festa A regra é não entrar de sapato A não ser que vocês estejam sem meias Vamos lá, compra uma Isso vai calar só Acabe com isso uma vez Meu Deus, cara Cara chato Cuidado, velho tá voando Pode me fazer foco Ai, temos que impedir ele Ah, meu Deus, vai se render Aqui vai acontecer Uou Você vai ter um péssimo dia O cara tá com uma bazuca Acabou Acabou Ah, não acredito, cara O cara com uma bazuca Não é possível, mano Faltavam três ali ou quatro Matar todos É, na porrada não vai dar Vou ter que arrumar minha estratégia Ah, oi pessoal Bem-vindos à festa A regra A regra é não entrar de sapato Mas não sei se você tem que sair Vamos lá, compra umas Chatão, hein Chatão você Ah, aquele cara de inventador ali Você não pode ficar aí pra sempre Então, beleza Estão vindo pra cima Desarmar os que estão armados São os mais perigosos Esse aqui também é bravo Chegou da bazuca, hein Chegou da bazuca, hein Droga, mano Esses caras são Caraca, mano Esses caras do escudo Acabando, tá acabando Mais dois Não, toma pra você Chega Bagulho doido, hein Mas divertido Porrada total Eita, ele fez um bolo dos caras ali Na verdade E finalmente denunciaram tiroteio Então a polícia tá a caminho Bom trabalho O FISC tem mais canteiros de obras pela cidade Devem ser fachada também Fique de olho aberto E reporte se vir alguma coisa suspeita Entendi Achar todos os canteiros de obras do FISC Eu tenho que recalibrar meu software de mapeamento Pra ser mais preciso Usando um pós-processamento de mapeamento aprofundado Em fotos de lugares populares Deve resolver Eu já sei com qual vou começar Galera Muito legal Spider-Man Remastered Aqui no canal Vou me despedir de vocês Essa é a versão com Ray Tracing 60 quadros É a versão RT, né Performance Espero que vocês tenham curtido e gostado Muito obrigado Me despeço Até a próxima E eu fui Peter, boas notícias Acho que aparei as arestas Um aconselho Se o teste com o cabo texidor Der certo amanhã Estaremos bem Que maravilha, doutor Estamos de volta Por hora Enquanto nosso pequeno incidente Não for descoberto pelo prefeito Você estará no teste amanhã Tom e Daly Empire State Nossa, eu amo essa cidade Vou tirar uma foto É, calma Eu não vou embora agora, não Vamos tirar uma foto Do Empire State Eu dei dois pra mirar Um pra tirar foto Beleza Isso serve O mapa vai ser recalibrado agora Não mexo muito com fotografia Desde que saí do Clarim Tinha esquecido como é legal Vou ver se acho outros locais importantes Pra fotografar Hum, legal Mais uma coisa pra fazer, né Que legal Até fazer uma screensaver aqui, mano Tá muito bonito Tem o modo foto, se não me engano No jogo Se não me engano Tem o modo foto Eu vi por algum lugar Hum, aqui tem as DLCs, ó Antes que eu saia Aqui, ó O principal O assalto Enfim Tem muita coisa Mas ele tem o modo foto Ah, aqui, ó O modo foto, galera Olha que da hora Dá pra fazer belas screensaves Nesse jogo Belas screensaves Vários detalhes Isso vai ser legal demais também O jogo tem conteúdo Pra muito tempo Valeu Fui